Olá gente, mais uma vez aqui, essa é a segunda parte do vídeo. Dessa feita você vai entender comunicação. Primeira coisa que você deve aprender, que quando você está andando na nave da igreja, quando você entra na igreja, isto é, o obreiro, certo? O irmão comum também, mas o obreiro, quando ele entra na igreja, ou antes dele vir para a igreja, ele tem um grupo da igreja, né? Tem um grupo lá de obreiros, tem um grupo normal da igreja. Ele já, ele lança a sua fala, ele lança a sua palavra, ele lança um louvor, ele lança um áudio. Ele mostra que ele é copartícipe, ou que ele é participante daquela comunidade. Não adianta a pessoa não falar nada no grupo da igreja, na hora que chegar na igreja não se comunicar com os irmãos, não criar uma teia de comunicação. Aliás, essa é uma boa dica para quem quer dividir igreja. A maioria das pessoas que dividem igreja, elas fazem isso, elas fazem uma teia dentro da igreja de alianças, né? Com pessoas, fulano, tamo junto, não sei o que, tal, louvor e pá, aquela coisa. Tamo junto e misturado, e depois quando ela sai da igreja vai todo mundo junto com ela. Isso aí eu sou bem experiente nisso já. Mas no lado positivo também tem que ser assim. Você tem que lançar a sua rede, você tem que declarar aquilo que Deus lhe deu, você tem que colocar pra fora o dom que Deus te deu. Não abre a tua boca e eu te enxerei. Você não pode ficar quieto na sua vida achando que você vai ter êxito ministerial, né? Isso aí eu tô falando de cunho ministerial. Se você não comunicar, se você não fala nada no grupo, se você vê o irmão e você fica de cara fechada, se você senta lá no fundo da igreja e não quer comunhão com ninguém, fica só você e um fulano, ou um cicrano, aquele que veio com você, ou seu amigo, ou seu parente, sei lá, seu Zé, alguma coisa. Se você faz isso, você está sendo observado, não só pelo pastor. Aqui no ministério nem se fala o nível de inteligência que tem de pessoas aqui, né? Mas eu me refiro à específica comunicação. E essa comunicação, ela deve ser constante. Por exemplo, as mulheres, elas tendem a se comunicar quando está próximo do culto das mulheres. Desculpa. Ou de um evento feminino, como o chá das mulheres. Então, as mulheres, elas têm o acto. Então, gente, vamos levar o quê? Vamos fazer o quê? E elas juntam essa comunicação, mas essa é uma comunicação temporal. É apenas na época do culto. Ou então, as irmãs que fazem a oração na sexta, ou qualquer outro dia que tenha culto de oração, tem o hábito de comunicar apenas nessa linha do culto de oração ou de libertação. Sei lá, o culto que há lá. Ou se houvesse culto na terça, o irmão daquele culto. Tem o hábito de só se comunicar sim. No caso, o Café com Jesus daqui, que é na quarta-feira. Não pode só haver essa comunicação apenas na quarta-feira. Tem que ser uma comunicação mútua, contínua, sabe? Atemporal o tempo todo e sempre tendo ali uma palavra. Você vai municiando. Você não vai ficar com a sua arma, que no caso é o seu ministério, sem colocar munição, certo? E também não vai ficar com a arma cheia de munição sem atirar. Você não vai ficar com o seu alforje cheio de flecha e com arco na mão o tempo todo aqui. Eu tenho flecha, eu tenho arco. Não, você tem que ter atitude de começar a atirar, lançar, sabe? Começar a deliberar, declarar. Só se consegue estabilidade ministerial com treino, com prática. Você vai vendo, uma hora você vai entendendo como Deus quer te usar. Eu achava que Deus queria me usar no louvor quando eu era criança. Depois eu descobri que Deus não queria meu louvor. Deus queria meu louvor só com uma adoração, porque pra usar mesmo é complicado. Então assim, pra que você tenha noção, comunicação é tudo. E eu vou chegar aqui mais perto pra você entender um negócio muito interessante. Comunicação. A comunicação, ela não é feita como você imagina. Comunicação é o que a pessoa entende que você falou. Não é o que você falou. As pessoas pensam que quando ela fala, todo mundo tem que entender. Poxa, você é o que? Você é rei? As pessoas pensam que falando do jeito que elas falam, não é obrigada a explicar nada. Todo mundo tem que entender. Comunicação não é como você entende. Não é como você pensa. Esqueça tudo que você aprendeu sobre se comunicar agora. Limpa a tua mente, que agora você vai entender o que é comunicar. Comunicação tem três pontos. Aqui tem dois, tá vendo? Eu não tô comunicando, certo. Comunicação tem três pontos. Agora eu tô comunicando, certo. Percebeu? Comunicação tem três pontos. O primeiro ponto é 50% já. Só pra você entender aqui. 55%, certo? Só que o primeiro ponto, você vai ter 50%, vamos aqui colocar 50%, É de uma coisa. A comunicação não verbal. 50% de toda uma comunicação faz parte da comunicação verbal. 38% de uma comunicação é o tom em que você se comunica. E apenas 7% são as palavras. 50% é a comunicação não verbal, ou seja, gestual, corpórea, como o corpo reage, a expressão facial, como o olho faz, como a boca faz, como a pessoa baixa a cabeça, levanta a cabeça, vira para o lado, baixa os olhos. E isso é comunicação não verbal. E o corpo fala. O rosto fala. Então uma comunicação perfeita, 100% de comunicação é 50%, é corpórea, é gesticular com as mãos, é também o rosto. O rosto diz tudo o que o seu cérebro tem, se é verdade ou não, quem vai responder é o seu corpo. Então você pode tentar ou achar que está enganando alguém se comunicando com as palavras, não sei o que, tentando convencer e lança e lança palavras, e você não sabe. Que no fundo você está sendo um bobo, um pasmo, porque a pessoa já pegou você todo. Você não sabe comunicar e você está mentindo na comunicação. Então grava aí, 50% da comunicação é não verbal, é gesticular, é expressiva, e você só exprime o que está aqui, não é? Você consegue exprimir pelo rosto de maneira real, tácita, o que está dentro da sua alma, certo? Então 50% não verbal, gestual, gesticular, afeição, expressão. Isso é 50%. 38% o tom de voz, se você grita, se você fala pausado, isso também fala muito. E apenas 7% palavras. Pegou essa?